É porque aí vocês... Até o Faima bateu palma ali, ó. Bom, gente, então vamos começar o curso. Como eu disse, a gente vai começar o curso pelo mais fundamental, né? A gente vai tentar responder, começar hoje, o curso é sobre energia, a gente vai tentar responder, então, a pergunta, o que é energia? Vocês vão olhar nos livros, vocês vão encontrar definições, tá? A gente imagina, a gente pensa que a ciência, a gente tem que saber tudo, né? A gente tem que ter definições sobre tudo e esse é o objetivo, realmente. Ela é aquela constante, a ciência é a constante busca pela definição, tá? Pela criação de modelos, modelos que prevêem de uma forma precisa, quantitativa, cenários futuros, resultados de experimentos futuros, etc. Mas o que a gente percebe é que, assim, quanto mais fundamental a questão, mais difícil é de você sedimentar uma resposta, tá? Então, eu gostaria de começar aqui com um vídeo do Feynman. Quem aqui já ouviu falar do físico Richard Feynman? Levanta a mão. Estou vendo aí uns 10% da sala, talvez, ouviu falar. Ele é um físico bem famoso, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel por uma teoria... Deixa eu ver se tem a logista aqui. Vou colocar aqui. Richard... Ele ganhou o prêmio Nobel por uma teoria conhecida... Que é a parte madura da mecânica quântica, tá? Não é a parte clássica, né? Do Planck, do gato de Schrödinger, vivo e morto ao mesmo tempo, tá? Do Bohr, aquela é a quântica old school, clássica. Ele já está na parte madura. Isso aqui lida com a interação da luz com a matéria, com os elétrons no fundo. Ele também trabalhou no Projeto Manhattan. Quem aqui sabe o que é o Projeto Manhattan? Mais gente sabe, né? É o projeto lá dos Estados Unidos que desenvolveu a bomba atômica. Então, ele estava envolvido nesse projeto também. Mas ele também foi muito conhecido como... Ele é bem extrovertido, então tem muitas histórias engraçadas com ele. Ele tem uma autobiografia que acho que em português é Você deve estar brincando, Sr. Feynman. Não vou conhecer ele. Surely you're joking, Sr. Feynman. É o nome da autobiografia dele. Ele tem várias histórias engraçadas porque ele tem um temperamento bem extrovertido. Ele esteve no Brasil, inclusive, ele ficou dois anos no CBPF no Rio de Janeiro, dando aula. Ele também tem um capítulo do livro dele descrevendo isso. É bem legal de ver. E ele era bem conhecido também por ser um ótimo professor. Então, aqui já são entrevistas com ele, já com bem mais idade, tá bom? Foi isso, uma série de TV e tal. Já entro nisso. Mas talvez a obra mais lida dele é o Feynman Lectures on Physics. Lições de Física de Feynman, vocês vão encontrar na biblioteca. Se você perguntar para os físicos, em geral, quais são boas fontes de consulta para você aprender a física de uma forma aprofundada e precisa, a maior parte vai citar, com certeza, as lições de Física de Feynman. E como é que surgiu esse livro? Só para amarrar um pouco com as boas-vindas que eu estou dando para vocês aqui na universidade, ele estava no California Institute of Technology, no Caltech, nos Estados Unidos. E ele já estava famoso pelos trabalhos dele. Ainda não tinha ganhado o prêmio Nobel, mas ele já estava com aquela fama, todo mundo achando que poderia ser e tal. Bom, ele estava muito voltado para os cursos. Os cursos que ele dava lá no Caltech eram na pós-graduação, cursos sofisticados lá na Física. com mecânica quântica e tudo mais. E aí o reitor de lá chamou ele e falou, olha, eu tenho esses alunos ingressantes aí que vêm todo ano para estudar Física, Engenharia aqui. E aí eles vêm todo cheio, todo animado, cheio de sonhos, né? Ávidos para aprender ciência e tecnologia. E aí a gente põe eles nesses cursos de Calculo I, Física I. Eles são massacrados, tá? E aí eles perdem o entusiasmo, porque é só conta e eles não veem nada do que prometeram para eles, né? Quando eles estavam lá no ensino médio, que a ciência é tão legal. Enfim, todas aquelas grandes questões da cosmologia, da mecânica quântica e tudo mais. Então, pô, a gente tem que fazer... Então, só para mostrar para vocês que essa realidade é uma realidade bem conhecida, mundial. Acontece aqui, acontece na Europa e acontecia também lá nos Estados Unidos, na década de 50, na década de 60, tá? Então, é simplesmente aquelas coisas que... É um problema bem conhecido, só que a gente não sabe muito bem como resolver, né? É a mesma coisa a questão da aula expositiva. Você pode ver artigos e trabalhos e estudos falando que esse formato que a gente está fazendo aqui agora, botar os alunos passivos, um professor falando, explicando, ter uma eficiência muito baixa no aprendizado dos alunos, que a gente precisa ter novas iniciativas. As novas iniciativas estão aí, mas o problema continua, as universidades continuam sendo baseadas nesse formato, etc. Então, é daquelas coisas que vem da tradição, é histórico, vem do hábito e tudo mais, tá? E aí ele fez os cursos que seriam a física básica, né? A física 1, física 2, física 3, que aqui se traduz para fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos, fenômenos eletromagnéticos. Ele deu esse curso lá para os alunos ingressantes, tá? E esse curso foi gravado, o som, o áudio, e também tinha uma estenotipista, né? Digitando tudo o que ele, né? Datilografando tudo o que ele fala. E dessas aulas, a transcrição dessas aulas, né? As pessoas trabalharam para montar o Feynman Lectures on Physics. Então, se você lê o livro, é realmente a voz, o texto é a voz de um professor danual, tá? Você realmente tem essa sensação. E é considerado agora a obra-prima, tá? Em termos de um livro didático, ele só não é adotado porque ele é muito prolixo, tá? São longos capítulos, é muito aprofundado, então, normalmente os cursos acabam adotando esses Halliday, Seraway, que são mais palatáveis, assim, tá? O que acabou acontecendo, né, historicamente, o que eles dizem é que os alunos não se adaptaram muito bem à aula dele. Você vê como é que são as coisas, né? Os alunos não se adaptaram, mas a sala começava a ficar cheia de pós-docs, outros professores, tá bom? Então, os outros professores, o pessoal da pós-graduação, vinham em massa assistir a aula dele, mas ele não fazia muito sucesso com os alunos ingressantes, tá? E o livro acabou sendo considerado uma grande obra, tá? Em termos de livro-texto para se aprender física e tal. Tá bom. Bastante sobre a vida dele. Isso aqui já é uma série de TV, já ele já com mais idade, bastante famoso, pós-prêmio Nobel. E aí o repórter faz perguntas para ele e tal. E até que o repórter faz uma pergunta que é razoavelmente simples, mas é bastante fundamental. E aí é muito interessante, porque aí, eu acho esse vídeo, esse vídeo tem sete minutos, sete minutos e meio. Eu acho esse vídeo espetacular, porque da forma como ele responde, de uma maneira bastante autêntica, dá para ver que pega ele de surpresa, aquela pergunta, ele fica meio sem saber como responder. E aí a forma como ele responde é uma aula sobre como que você trata questões fundamentais. Eu vou encostar um pouco a porta aqui, tem um ruído vindo de fora. Se você pegar dois magnés, e você põe eles, você pode sentir esse puxamento entre eles. Você vira um outro lado e eles sejam juntos. Agora, o que é a sensação entre esses dois magnés? O que é a sensação entre os dois magnés? O que é a sensação entre os dois magnés? É algo lá, não é? A sensação é que há algo lá, quando você põe esses dois magnés juntos. O que é o significado quando você diz que há um sentimento? Claro que você sente. Agora, o que você quer saber? O que eu quero saber é o que está acontecendo? O que está acontecendo entre os dois magnés? Os magnés repelam? Então, o que está acontecendo? O que é isso, ou por que eles estão fazendo isso? Ou como eles estão fazendo isso? Você está perguntando... Eu tenho que dizer, que é uma pergunta completamente razão para você. É uma questão razão para você. é uma questão razão para você. Mas o problema que você está perguntando... Você vê, quando você pergunta por que algo acontece, como a pessoa responde por que algo acontece? Por exemplo, Aunt Minnie está em hospitalar. Por quê? Porque ela se desce, ela se desce, ela se desce e desce e desce e desce e desce e desce. Isso satisfazia, gente. Mas não satisfazia alguém que veio de outra planeta e não sabia nada sobre isso. Você primeiro precisa entender por que quando você desce e desce, você vai para o hospital. Como você chegará para o hospital quando o hip é desce e desce? Porque ela se vê que o hip é desce e desce e desce, ela se chamou de hospitalar e chamou de alguém para o que ela. Isso é entendido por pessoas. Quando você explica um por que, você tem que estar em um frame de forma que você permitiu algo ser verdadeiro. Ou seja, você está perguntando por que. Por que o homem se desce e desce e desce e desce? Porque o homem se interessou em sua vida de saúde. Não sempre. Alguns homens não interessam em sua vida de saúde. Quando eles estão desce e desce e desce e desce e desce. E então você começa a ter uma compreensão interessante do mundo e todas as complicas. Se você tentar seguir algo em qualquer forma, você vai mais profundo e mais profundo. Por exemplo, você pode dizer, por que ela desce e desce e desce? Ele está desce e desce. Todos os conhecem. Não tem problema. Mas você pergunta, por que o ice está desce e desce? Isso é meio curioso. O ice está desce e desce e desce. É muito interessante. Você pergunta, por que é desce e desce? Você pode dizer, você pode dizer, eu estou satisfeito de que você me desce e desce e desce e desce e desce. O que você pode ir e dizer, por que o ice está desce e desce e desce? É muito difícil de ver, mas que é meio frio e meio frio, mas que é meio frio e meio frio. Mas um solido que é tão frio? Porque, no caso de água, quando você está na água, eles dizem que, momentaneamente a pressão melts a água um pouco, então você tem uma espada instantânea de água na qual você está frio. Por que em água e não em outras coisas? Porque a água expande quando o frio, então a pressão tenta deslizar a expansão e frio. Mas outras substâncias contractam quando estão frio, e quando você põe, eles são satisfeitos de ser solid. Por que a água expande quando o frio e outras substâncias não expandem quando o frio? Eu não estou a responder a sua pergunta, mas eu vou te dizer o que é difícil. Você tem que saber o que é que é que você está permitindo entender e permitindo ser entendido e entendido, e o que é que você não está. Você vai ver em este exemplo, que o mais eu me perguntar por isso, é mais interessante, depois. Meu ideia é que a coisa mais profunda é, a mais interessante. E... Nós podemos ir até mais e perguntar por que ela caiu quando ela deslizou? Isso tem a ver com gravidade. Isso tem a ver com gravidade. Isso tem a ver todos os planetas e tudo mais. Não importa. Isso tem a ver com gravidade. Isso tem a ver com gravidade. E se você não sabe nada. Agora, quando você perguntar por exemplo, por que as magnas magnas repel, tem muitos diferentes tipos. Depensando se você é estudante de física ou um alguém que não sabe nada. Ou se você tem alguém que não sabe nada nada ou não. Ou se você tem alguém que não sabe nada ou não, all que eu posso dizer é que há uma força magnética que faz elas repel. E você sente essa força. E você pensa, mas é muito estranho, porque eu não sei que tem uma força como uma forma em outras circunstâncias. Quando você se torna o outro lado, eles atraem. Há uma força muito analogosa, uma força elétrica, que é o mesmo tipo de questão. E você diz que também é muito estranho. Mas você não é tão distúrbido pelo fato que quando você põe sua mão no chão, ela te empurra. Mas nós descobrimos que essa é a mesma força, a forma de fato, a força elétrica, não exatamente magnética, mas são os próprios elétricos que envolvidos em manter a mão do chão, porque tudo é feito de uma força elétrica, em minores, em minores detalhes. Há outras forças envolvidas, mas isso é conectado com a força elétrica. Acontece que a força magnética e elétrica com a qual eu quis explicar essas coisas, essa repulsão em primeiro lugar, é o que, ultimamente, é o mais profundo que podemos começar com para explicar muitas outras coisas que parecem que todo mundo acreditava. Você não pode colocar sua mão no chão, mas que você não pode colocar sua mão no chão quando se vê mais profundo, porque é envolvido esses mesmos repulsores que aparecem em magnãos. A situação que você então tem que explicar é que em magnãos, é que em magnãos, eles vão por um distanço maior que em ordem. E aí, tem a ver com a fato que em iron, todos os elétrons estão spinning na mesma direção, eles ficam ligados, e eles magnifiam o impacto até que é maior o distanço que você pode sentir. Mas é uma força que está presente todo o tempo, e muito comum, e é uma força básica de... quase... Eu posso ir um pouco mais para trás se eu fosse mais technical, mas em um nível antigo, eu só tenho que dizer, isso vai ser uma coisa que você vai ter como um elemento do mundo que existência da existência de magnânio repulsão, ou electrical, ou electrical attraction, ou magnetic attraction. Eu não posso explicar essa attraction em termos de nada mais que é familiar para você. Por exemplo, se nós dizemos que os magnãos attractores como se fossem como se fossem ligados de rubber bandos, eu estaria você. Porque se eles não são ligados de rubber bandos, eu deveria estaria em problemas. Você vai perguntar sobre a natureza da banda. E, segundo, se você fossem curiosos se você me perguntar por que rubber bandos tendem se torna novamente e eu vou explicar isso em termos de electrical forces, que são as coisas que eu estou tentando usar de rubber bandos para explicar. Então, eu tenho tecido muito bem, você. Então, eu não vou poder dar uma resposta sobre por que magnãos atraem os outros, só para te dizer que eles fazem, e para te dizer que isso é um dos elementos do mundo do mundo de diferentes tipos de de energia de energia e outros, e aqueles são uma das partes. Se você fosse um estudante, eu poderia dizer que os magnãos são relacionados com os elétricos muito intintamente, que a relação entre os elétricos e os elétricos restam que não seja conhecido, e assim. Mas eu não vou não fazer uma boa boa ação de explicar de uma forma de algo mais que você é mais familiar com, porque eu não entendo em termos de qualquer coisa que você é mais familiar com. E a pergunta variou de quando os ímãs se repelem, o que tem lá? Ele começou a perguntar, tem alguma coisa lá, a gente pode sentir. Aí mudou para por que eles se repelem. Depois é como, how are they doing, why, how, what it is. Então são perguntas, o que é e tal. E o que a gente viu? A dificuldade de se responder, ele falou, você tem sempre níveis diferentes em que você pode ir perguntando por que é alguma coisa, e aí você vai indo para níveis cada vez mais fundamentais. Ele explicou que a razão de explicar o que é a força magnética e por que, como, porque em física essas interações são consideradas as coisas mais fundamentais que tem. São as forças fundamentais da natureza. E aí o que a gente viu ali também? Que normalmente esse tipo de debate acaba indo em argumentos circulares. Ele citou um exemplo, olha, eu poderia tentar explicar para vocês que os imãs se atraem como se estivessem conectados por elásticos, material elástico de borracha, rubber bands, ele falou. Mas ele falou, olha, aí eu ia ter o problema, porque os elásticos não estão lá, ia ser só um artifício de explicação. Então, com certeza a próxima pergunta é, tá, então, por que os elásticos tendem a voltar até aquela força, você distende eles, eles têm uma força para tentar reestabelecer. Por que existe essa força? E aí ele acaba tendo que explicar em termos de interações elétricas, ele diz que é muito similar, existe uma similidade, uma correlação muito íntima entre as interações elétricas e magnéticas. E aí acaba sendo uma argumentação circular, que não chega a lugar nenhum. E que no final, toda explicação física acaba assumindo, acaba partindo de certas coisas que você aceita que são assim. Você tem que assumir, isso existe, isso é assim, vamos contar que isso é verdade e vamos partir daqui para frente. Até a matemática funciona assim, né? Tem os axiomas da matemática, eles assumem certos axiomas e aí trabalham em cima daquilo. Mas tem uma outra coisa, uma outra parte, um outro trecho dessa entrevista, eu acho essa entrevista muito legal porque ela tem várias sutilezas, tá? Mas eu acho que uma das minhas partes favoritas, a gente está falando do Feynman, que ele era famoso, é supostamente um cara que sabe tudo de física, ele era famoso por isso, ele até, as pessoas desafiavam ele e ele gostava desses desafios, as pessoas faziam perguntas aleatórias sobre qualquer coisa e ele saberia explicar. É por isso que ele também está nesse programa de TV, porque ele era famoso por isso. E até, assim, não só curiosidades do dia a dia, perguntas nível superinteressante, mas até perguntas técnicas, outros colegas do Instituto de Física que estavam tendo problemas no trabalho, seja o que fosse, ia tentar bater na porta dele, você vê lá na biografia dele, que ele tinha até uma secretária que ficava de guarda no escritório dele, para não deixar, porque senão as pessoas iam o dia inteiro lá, toda hora, e aí tinha uma secretária, não, ninguém vai incomodar o Feynman agora, ninguém pode bater na porta dele, mas às vezes o pessoal conseguia, batia na porta dele, pedia ajuda, e ele nunca recusava, ele sempre ia lá, ajudava a destrinchar o problema, etc, etc. Então, supostamente ele era um cara que tinha toda a resposta e toda a física na cabeça dele e tudo mais. Mas tem um trecho aqui, é que nessa hora que ele está explicando por que o gelo é escorregadinho. Aí ele fala, a gente está acostumado a ver coisas escorregadinhas, mas isso é limo, óleo, são coisas oleosas, líquidas, mas o gelo é escorregadinho como um sólido. E um sólido que é escorregadinho, isso é estranho, por que isso acontece? Ele vai explicar. Ele vai explicar. Já foi. Vocês perceberam? Quando você está em cima, eles dizem... Tem essa sutileza. Por que ele fala, eles dizem? Ele está explicando. Então, o que acontece com o gelo? Quando você está em pé no gelo, assim eles dizem, eu acho isso muito interessante, porque, assim, mostra que é uma coisa que ele não assume para ele. Percebe? Ele está falando, Deus sei. Olha, não sou nem eu que estou dizendo isso, tá? Porque, né? Provavelmente, ele não fez esses experimentos e tal, e fez esse estudo em particular. Aí ele está reportando, olha, existe toda uma literatura, um estudo sobre isso, e que explica esse fenômeno dessa forma. Tá bom? O que dá para chamar a atenção? Porque, assim, a gente costuma a ler, a gente acha que o que está descrito nos livros e nos artigos científicos é a verdade, e é a verdade porque foi comprovado. Bom, se isso é assim, ele não teria necessidade de falar Deus sei, afinal, isso é assim, eu só estou descrevendo o que acontece. Tá bom? Mas o fato de ele colocar Deus sei, ele está se referindo, olha, eu estou me baseando ao que eu li na literatura. Tá? E, bom, aí se tiver algum problema com isso, é a literatura, tá bom? Isso não é uma coisa que eu assumo para mim. Se você for falar sobre quantum electrodynamics, ele ia explicar tudo, né? Porque ele está convicto, ele publicou aquilo, tá? E aí ele não ia, falar Deus sei, ele ia falar isso é assim, por causa disso, isso, isso acontece, a interação é assim e tal, e por isso, disso, dá isso. Mas esse Deus sei, eu achei interessante, porque ele assume, aí mostra, é por isso que o Feynman é um Feynman, mostra que ele compreende muito bem todas as sutilezas que envolvem o desenvolvimento do conhecimento científico. Tá? E que é, são teorias que existe todo um processo, tá bom? em que você transmite esse conhecimento através dos livros, tá? Mas tem coisa que está no livro e que você sempre tem que questionar, tá bom? Então, olha, de acordo com os livros, é isso, tá bom? Agora, se você vai assumir isso como uma verdade para você, isso é uma coisa com você, tá? e aí você assimila isso ou faz o experimento por si mesmo e verifica. O Feynman também, ele era famoso porque, apesar de ele ter uma grande contribuição na física teórica, ele também era uma pessoa muito boa experimentalmente, ele, né, ele consertava a cor, ele era como garoto, ele era aquele tipo de garoto que tinha um rádio quebrado, ele desmontava, ele consertava, ele tem, no livro dele, ele conta que ele trabalhou numa empresa também, então ele desenvolvia coisas, soluções em termos de engenharia também, então a parte prática ele também sabia, tá? Então ele tinha essa completa noção da física de que existe um modelo e existe o que funciona na prática, tá bom? E tem essas limitações. Então, tudo isso está embutido aí no discurso dele. Bom, vamos voltar aqui? Então, esse é o tipo de coisa que está envolvido quando você tenta responder a uma questão que é muito fundamental, tá bom? Quanto mais fundamental, mais difícil de responder e mais baseado em certos elementos que você tem que saber de uma forma tácita, tá bom? Que é o conhecimento tácito que a gente fala, tá? Bom, vamos tentar responder então, vamos pegar esse contexto e tentar responder uma outra questão fundamental que ainda não está relacionada com energia, mas que talvez seja até mais ilustrativo, tá? sobre o tipo de mensagem que a gente quer trazer aqui na aula, tá? Vamos pensar sobre o que é tempo. Alguém já parou para pensar sobre isso? Então, antes de perguntar o que é a energia, vamos pegar esse termo físico que é tempo, né? Como é que a gente define tempo? Tem uma definição que eu acho muito engraçada, e se tempo fosse o que acontece quando mais nada acontece? Ninguém se mexe, ninguém fala nada, nada está acontecendo, a gente espera. O que aconteceu? O tempo passou, né? A única coisa que acontece é o tempo passando, né? Isso é bom? A gente constrói relógio com isso? Não, com essa definição não, né? Então, ah, tá bom, então vamos lá no dicionário, vamos ver o que que o dicionário define, né? A ciência não é isso, não tem que definir as coisas, as grandezas e tal, então você vai, começa no dicionário, aí a primeira definição vai de acordo com a diferença entre passado, presente e futuro. Bom, é uma definição que também depende do que que a gente sabe, do que que a gente entende por passado, presente e futuro. Também são, eu acho que são conceitos até mais difíceis assim de sedimentar do que o próprio conceito de tempo, né? Também não ajuda muito, tá? Ou, aí, outra definição, tá? Ele vai definir em termos de duration, né? de duração. Ah, o tempo é quanto algo dura, tá? Tem uma outra definição aqui, também, em termos de duração, quanto dura um fenômeno, tá bom? Ah, legal, então ele definiu o tempo em termos da duração de algo, aí, mas o que que é duração, então? Aí você vai no cenário sobre o que que é duração, ele vai definir como the length of time, tá? a quantidade de tempo, aí lembra do Feynman falando do, da interação magnética, você explica em termos de elásticos que tendem a puxar de volta, mas se você tentar definir o elástico, você vai voltar para interações elétricas, e você fica naquelas definições circulares, a gente vê aqui também, se você vai no dicionário, o dicionário vai definir tempo em termos de duração, e aí ele vai definir duração em termos de tempo, e você também não vai muito longe, tá? Como é que você faz, então? Para definir, é difícil, né? Qual foi a solução que a humanidade, que a humanidade está aí há muito tempo e ela acha soluções, tá? O que ela faz? Como é que a gente mede o tempo passando? Em termos de dias, meses, ano, e o que que é isso? Ué, a gente sabe que essa manhã o sol nasceu, que amanhã o sol vai nascer de novo, tá? Então a gente pega um evento periódico e conta quantas vezes aconteceu. Aí a lua tem as fases, ela está cheia, depois ela está cheia de novo, e aí a gente chama esse período de um mês, e a gente tem as estações do ano, tem lá os antigos, eles eram muito mais preocupados com o movimento dos astros, hoje a gente fica lá com a cara no smartphone e a gente não olha muito para cima, mas eles sabiam muito bem quando ocorriam os solstícios, os equinócios, e aí eles sabem que a cada ano aquilo acontecia, e aí você começa a contar os anos, depende das estações do ano. Bom, mas aí dia, às vezes você quer contar tempos menores do que um dia, aí o que que eles fazem, qual que foi a solução que a humanidade foi adotando ao longo da história? Bom, primeiro veio o pêndulo, o pêndulo, em 1602, o Galileu, ele notou essa fantástica propriedade do pêndulo, ele estava lá numa catedral, tinha um candelabro lá pendurado, e ele até fez o experimento contando o tempo com o número de batimentos cardíacos, então ele usou o coração que também tem uma pulsação, não é tão exato, mas é isso que ele usou na hora, acho que ele ficou bem quietinho lá contando. O que que ele percebeu? Que o tempo de uma oscilação do candelabro, do pêndulo, independia se a oscilação era bem pequena ou grande. Isso não é muito intuitivo, aposto que a maior parte das pessoas vai dizer que quanto maior a amplitude da oscilação, mais tempo ele vai levar. Mas acontece que quando ele está com uma amplitude grande, ele também acaba tendo uma velocidade de deslocamento maior, e o tempo que ele faz para fazer um movimento completo de oscilação, é o mesmo se ele estiver oscilando bem pouquinho. Se você for estudar isso a fundo, você vai ver que isso está limitado. Se você se mantiver em ângulos dentro de 10 graus, isso é verdade. E aí tanto faz se ele está balançando de 1, de menos 1 a mais 1 grau, ou de mais 5 a menos 5 graus. o período é o mesmo. Tá bom? E aí, alguns anos depois, o Christian Raihans, um holandês, inventou aí ou patenteou o relógio de pêndulo. Tá bom? Olha o ano, né? 1.657. Tá bom? E eu vou dizer para vocês que até 1.929, olha a data, 1.929, o tempo oficial dos Estados Unidos era determinado por um relógio de pêndulo. Ó, a mecânica quântica já estava ficando madura, a gente estava no pré-período da Segunda Guerra Mundial, o Einstein já estava famoso com a relatividade e o tempo oficial sendo marcado com o relógio de pêndulo. Eles já tinham lá os outros dispositivos, mas você tem que esperar outras tecnologias amadurecerem para daí você substituir uma pela outra. Certo? E a coisa é tão sofisticada que, por exemplo, tudo bem que existe essa propriedade do pêndulo que o período não depende muito da amplitude da oscilação, mas ele depende bastante do comprimento do pêndulo. Se você tem um pêndulo curto, ele oscila rapidinho. imagina um pêndulo longo de vários andares, eles têm aqueles pêndulos de Foucault que são bem longos. Aquilo tem uma oscilação bem... leva bastante tempo. Então ele depende do comprimento. E aí o relógio tinha tamanha preocupação com precisão que a dilatação térmica, porque isso aqui é um pêndulo, é um pêndulo físico feito de um metal, é uma liga metálica. E a expansão térmica, então se tem um dia quente, um dia frio, a expansão térmica variava o comprimento, variava a oscilação. Então foi criada uma liga especial de ferro com níquel, que é chamada de invar. O nome vem de invariância porque ele não varia o comprimento com a variação de temperatura. É uma liga especial que tem um coeficiente de dilatação térmica praticamente nulo. Tamanha preocupação. E aí a gente vê, a gente fica falando da interdisciplinaridade aqui na universidade, a gente vê como a metalurgia, ciências materiais podem ser aplicadas para a ciência da metrologia para determinar a marcação do tempo. Tá bom? Bom, aí o que aconteceu ao longo da história da humanidade é que ela foi se aperfeiçoando na construção de osciladores. É um oscilador, o pêndulo é um oscilador, ele oscila. De novo, é um evento periódico que você conta quantas vezes ele acontece. depois disso, a gente tem o que modernizou a tecnologia que tomou conta para a marcação do tempo é o diapasão de quartzo. O diapasão que vem da... Antigamente ele era mais usado na música, quem é músico sabe que para afinar... Hoje em dia tem equipamentos eletrônicos para afinar. Mas antigamente você comprava um diapasão que ele vibra em uma frequência muito específica. Então tinha lá os diapasões que ao vibrar ele vibrava em uma nota específica e aí você compara com o instrumento musical. Normalmente você encosta no ouvido interno. Já viram a apresentação? A apresentação de coral hoje em dia tem muito isso. O regente tem... Como é que você... Um coral, a capela não tem nenhum instrumento. Como é que eles sabem o tom, a nota que eles vão cantar? O regente normalmente tem um diapasão ele faz vibrar coloca no ouvido interno ele escuta a frequência e dá o tom para o coral. Aí todo mundo sabe o tom e aí começa a apresentação. Porque ninguém é obrigado a ter ouvido... Só algumas pessoas têm ouvido absoluto. E aí eles aplicaram o mesmo conceito para um cristal de quartzo. Qual é a propriedade desse cristal de quartzo? Ele é como se fosse um cristal mágico. A vibração mecânica acaba criando tensões, oscilações de tensão mecânica no cristal. E esse cristal tem uma propriedade que se você deforma ele mecanicamente você acaba gerando uma diferença de potencial elétrico entre diferentes faces do cristal. Então você coloca lá contatos elétricos em determinadas regiões do cristal a vibração mecânica dele acaba gerando uma vibração de uma tensão elétrica e ele transmite essa frequência para um circuito elétrico ressonante que rege o andamento do relógio. Então a maior parte dos relógios hoje em dia é assim que ele marca. até o computador hoje em dia você tem lá a frequência do processador não sei quantos gigahertz é a frequência do clock que eles falam como é que aquilo é feito? Também com o cristal de quartos que oscila. É ele que determina o passo do andamento do computador. Qual é a frequência que esse cara vibra? 32.768 hertz. E aí eles são calibrados para vibrar exatamente nessa frequência. Por que isso? Porque isso é 2 elevado a 15. Hoje em dia os circuitos são binários aí é útil que seja 2 elevado a alguma coisa. Então eles oscilam nessa frequência. Hoje em dia o tempo oficial mundial é determinado por um relógio atômico. E o que isso significa? Não é mais um cristal de quartos é um átomo é o átomo de césio que é usado como oscilador. Então o átomo de césio tem uma propriedade interessante que tem as transições hiperfinas então são transições que acontecem aquilo ali. Mas de novo não deixa de ser um movimento oscilatório muito rápido e você fica contando quantas vezes ele acontece. Percebe? A abordagem é sempre a mesma. Tá bom? Como é que a gente mede o tempo? Tanto é que a definição tá bom a gente não está definindo o tempo mas a gente está definindo o segundo. E a definição oficial do segundo hoje é a duração desse número aqui 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição hiperfina vai lá do átomo de césio césio 133 Tá bom? Olha só em 1997 foi adicionado a essa definição não estava bom o suficiente tá bom? Porque ainda tinha um debate tá? E ainda tinha um debate então eles acharam prudente melhorar essa definição porque a pergunta era qual é esse átomo de césio? Ah, o átomo de césio não, mas ele está aqui ele está no espaço enfim onde que ele está em que situação? tá? Aí ele fala esse átomo de césio né é no estado fundamental e uma temperatura de zero Kelvin isso significa que por exemplo ele não pode estar sob a ação da gravidade tá? e ele não pode estar sob a ação de temperatura ele tem que estar a zero Kelvin então a definição de segundo hoje se refere à medida de um relógio que é impossível de construir não existe esse relógio ele teria que ser construído no espaço gravidade zero a zero Kelvin que por uma definição termodinâmica a gente vai ver nesse curso você não chega ah professor então como é que eles fazem? bom eles tem as teorias tá? existe a teoria da relatividade que tem um modelo tem uma regra matemática que estabelece como a gravidade age sobre seu objeto físico tá bom? e também tem as medições e os modelos que descrevem como os comportamentos mudam com a temperatura e aí eles constroem um relógio aqui na terra eles sabem que esses efeitos existem nesse relógio e eles compensam porque eles sabem as regras matemáticas pra converter uma coisa na outra tá bom? mas o interessante é que nessa transição de repente ficou atrelada a definição do segundo e a passagem do tempo uma questão fundamental sobre o tempo em si que até então a solução da humanidade era eu não sei eu não sei se tempo existe ou não existe tá? mas eu sei que eu soluciono o meu problema contando o número de vezes que o sol nasce tá? ou o número de vezes que a estação do ano mudou ou o número de oscilações do átomo de Sésio eu resolvo o meu problema eu não tô nem aí se tempo existe ou não existe porque eu poderia falar olha se tempo existe e alguma coisa que eu posso pegar e manipular eu poderia medir a passagem do tempo como eu meço o fluxo de um rio eu coloco lá um um medidor de fluxo dentro do rio e aí eu consigo medir se o rio tá mais rápido mais lento e aí se o tempo existe e há uma substância alguma coisa que passa eu poderia jogar algum transdutor lá e medir a passagem do tempo assim né? ah não eu acho isso muito difícil eu prefiro contar quantas vezes o átomo de Sésio né? aquela radiação o período de radiação né? de oscilação daquela radiação tá? mas a partir do momento em que eu adiciono que eu tenho que levar em conta a ação da gravidade no meu átomo de Sésio eu tô dizendo que eu acredito na teoria da relatividade e se eu digo que eu acredito na teoria da relatividade eu acredito que o espaço-tempo é algo que existe e que você pode expandir pode contrair né? vocês todos já leram essas curiosidades sobre as implicações da teoria da relatividade tá? que o tempo pode passar mais devagar e mais rápido pra uns do que pra outros tá? então repara que é uma coisa prática do ponto de vista prático tá? institutos de metrologia no mundo inteiro são atrelados a ministérios departamentos de comércio não é nem ciência e tecnologia é comércio porque isso depende tráfico de informações de valores no mundo inteiro tá? e eles tem que chega uma hora que eles tem que sentar na mesa e falar olha gente a gente acredita que a relatividade é verdade tá? que o tempo é alguma coisa a gente vai assumir isso pra gente tá? então oficialmente vai ser assim tá bom? mas de novo mostra o quão fundamental é o quão é chega uma hora que você tem que aceitar certas coisas né? então vamos lá gente tá? a gente tá terminando é então como é que a gente faz pra definir energia? certamente você vai lá no cenário tá bom? você vai lá na wikipedia e você vai achar uma definição eles vão definir pra você tá bom? e muita gente vai tá vai tá convencido que vai pergunta pra um físico você sabe que energia vai ser aí definir energia ah ele vai definir tá? a definição pode ser muito parecida com essa habilidade de gerar trabalho energia capacidade de se gerar trabalho ou calor mas aí a gente começa lembra que a gente falou você começa a ficar circular o negócio porque tá bom então vamos definir o que é trabalho aí você vai lá o que é trabalho? é força vezes deslocamento tá? ó é muito comum né falar trabalho é a integral da força por deslocamento ao longo de uma trajetória etc etc legal funciona a maior parte das vezes tá bom? mas se você perguntar pra um físico também vai falar olha o mundo é regido qual é a física mais fundamental que rege o mundo? ah é a mecânica quântica tudo é quântico o mundo que a gente vive é quântico tá? apesar que no limite pra objetos muito massivos etc temperatura ambiente se aproxima as teorias clássicas que a gente conhece tá bom? bom do ponto de vista da mecânica quântica se você for definir trabalho que é o produto da força ao longo de um caminho o conceito de caminho perde o sentido né? na maior parte dos sistemas quânticos aí essa definição de trabalho fica meio no ar tá bom? você pode dizer a luz a luz tem energia certo? você se aquece a luz do sol enfim tem vários fenômenos a fotossíntese é toda baseada na luz visível etc então é indiscutível que a luz porta energia e aí tem se você for de fato tratar um modelo você pode tratar como onda como partícula se você trata como partícula é um fóton e esse fóton se deslocando no espaço ele tem uma energia tá? e a energia é dada pela mecânica quântica é igual a constante de Planck vezes a frequência daquela radiação tá bom? da onde veio a energia daquele fóton? se você perguntar de uma forma fundamental você não consegue explicar a origem da energia daquele fóton em termos do trabalho de uma força ao longo de um caminho qualquer teoria que você vier você vai ter que tratar quanticamente e esse tipo de abordagem não funciona não é adequado tá bom? então você fica partindo de uma de uma definição que em muitos casos você não consegue nem aplicar tá bom? ou você vai definir trabalho em termos de energia de novo ah, trabalho é, você pode medir o trabalho realizado pela variação de energia cinética de novo um argumento circular tá bom? e aí a gente fica aqui como a gente viu lá no vídeo do 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 Feynman argumentos circulares né? e no final ele fala olha no fundo a única coisa que eu posso te dizer é que os Riemanns tem uma força magnética e que se você aproximar norte com norte vai fazer com que eles se repelem mesma coisa sul com sul você inverte um e eles se atraem a gente na física a gente parte disso para explicar as outras coisas e isso a gente aceita como é tá isso tem muito a ver com o chamado conhecimento tácito tá conhecimento tácito é o conhecimento silencioso que é aquele tipo de conhecimento que você não expressa por meio de palavras tá bom tácitamente a gente entende que a gravidade tem uma força mas eu não entro dentro da terra por que que eu não entro dentro da terra porque existe uma força de repulsão entre a sola do meu pé e o chão de onde vem essa força elétrico são eletrosferas dos átomos que se repelem elétron com elétron assim como o norte com o norte do imã elétron com elétron chega uma uma dada distância que existe uma força de repulsão mas a gente não questiona isso a gente parte daqui aceita e parte daqui explica outras coisas tá então é uma coisa que a gente toma como certo aceita e o conhecimento tácito é muito abrangente a gente tem muito mais influência do conhecimento tácito do que a gente pode imaginar inicialmente quem toca um instrumento musical se você pergunta mas como é que você toca eu aperto aqui e tal puxo a corda assim não tem muito jeito como explicar você só aprende tocar guitarra tocando praticando e o conhecimento adquirido é tácito tá ah mas esse professor de guitarra o professor só vai te ensinar a melhor estratégia tá pra você praticar e adquirir esse conhecimento tácito tá bom então a mensagem final que eu quero vou terminar a aula com Feynman também tá bom quando Feynman ele tem um capítulo do livro dele what is energy vale a leitura mas está também no material lá mas tem uma frase que ele fala olha é importante a gente se dar conta que na física a gente não sabe o que é energia tá bom a gente só sabe que ela existe e ela se conserva e ela se manifesta de diferentes formas tá bom ela pode se manifestar em termos energia cinética essa energia cinética pode se transformar em energia potencial gravitacional ela pode se transformar em energia potencial elástica ela pode se transformar em energia térmica e tudo isso a gente consegue modelar muito bem tá e as energias específicas a gente consegue modelar melhor ou definir melhor do que a energia geral tá bom energia térmica a gente consegue definir melhor do que a energia potencial elástica tudo isso tem modelos agora a palavra energia é muito difícil tá e o que que ela é de fato o que ela é de fato a gente não sabe ela existe e se conserva só isso até a aula que vem a gente vai conversar sobre fontes de energia a gente vai conversar a gente vai conversar a gente vai conversar sobre fontes de energia a gente vai conversar asg OU e se transformar a gente vai conversar